Olá pessoal, tudo bem? Aí, a galoneira Dois volantes Novinha a máquina Ficou parada um bom tempo Dá uma olhada Máquina nova Ó o kart de óleo dela Como é que ficou, dá uma olhada o kart A sujeira, ó como é que sai a sujeira Dá uma olhada, ó Quando a gente fala para os clientes Os clientes não acreditam, né? Dá uma olhada, ó Tá vendo? Ó A sujeira da máquina, ó, dá uma olhada, ó Ó Olha essa aqui, ó Ó a bomba de óleo da máquina Aqui, a bomba de óleo, como é que tá Ó Ó O óleo ficou podre, ó Ó o óleo criou na máquina O óleo criou um vinagre na máquina Dá uma olhada as peças, ó Ó Aqui, ó É que tá sol Aí não dá pra ver muito bem Mas agora, ó Melhorei a imagem Tá vendo? Ó o kart Onde vai o óleo da máquina Dá uma olhada Ó Viu? É isso aí, galera Depois eu vou mostrar o vídeo De como que ela vai ficar Beleza? Dá um talento aqui Dá uma geral pro meu amigo Deixar a máquina zerada E aí Ó